Pessoal, um amigo nosso perguntou uma coisa aqui que talvez seja dúvida de mais pessoas. Eu também fiquei com dúvida sobre isso quando eu estava estudando direito tributário. Então, pessoal, como é que uma obrigação tributária pode ser de pagar penalidade pecuniária se tributo não pode ser sobre multa, não pode ser penalidade? Se tributo não tem caráter de penalidade, como é que ela pode ser uma obrigação tributária e, ao mesmo tempo, ter caráter penal aqui? Então, pessoal, a questão é a seguinte, a gente tem que pensar como se fosse o Brasil. A gente está aqui no Brasil, eu moro aqui na região norte, eu moro aqui em Rondônia. Talvez alguns de vocês que estão ouvindo aí, algum mora em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Então, cada um mora num estado diferente, mas todo mundo está no Brasil. Então, pessoal, com esse raciocínio a gente consegue matar a charada aqui, pessoal. Ó, obrigação tributária, obrigação tributária, ela pode ser obrigação principal, ela pode ser obrigação acessória, ela pode ser obrigação acessória. Tá, e ainda tem uma nova subdivisão, ela ainda pode ser para pagar tributo ou ela pode ser para pagar multa. Deixa eu botar de outra cor aqui. Multa, penalidade, vamos botar penalidade, que é igual a estar na lei aqui. Pagar penalidade. Penal aqui, ó. Então, olha só, pessoal, como é que é possível isso? Da mesma forma que a gente, cada um de nós moramos aqui num estado diferente, né? Mesmo assim, nós somos o Brasil. Então, esse é o raciocínio, ó. Ela não deixa de ser obrigação tributária porque ela tem um caráter de penalidade aqui, ó. Ela continua sendo obrigação tributária com caráter de penalidade. O que ela não pode ser ao mesmo tempo é tributária, é uma obrigação aqui, vai ser de, é, principal de pagar tributo e de pagar penalidade. São coisas diferentes, talvez a gente poderia associar aqui, ó, e cada um desses aqui seria um município diferente, né? Eu moro numa cidade chamada de Paraná, aqui próximo da minha cidade tem uma cidade que chama Cacoal. Se eu moro em Paraná, eu não moro em Cacoal ao mesmo tempo. Então, pessoal, com esse raciocínio a gente consegue matar a charada. O que acontece aqui, na verdade, é um detalhamento, né? Igual a gente aprende lá com o teste do ANTI, vai descendo o detalhamento aqui. Obrigação tributária, obrigação principal e acessório, depois desce mais um nível de detalhamento tributário e penal. Então, por isso a gente consegue ter uma obrigação tributária que, ao mesmo tempo, tem um caráter aqui de pagar essa penalidade pecuniária.